A Áurea já matou a saudade da pipoca do cinema e de assistir um filminho diante da telona. Ela disse que se sentiu segura na sala, mesmo sem a pandemia ter terminado. A distância, o álcool, em toda sala que você tem os espaços do álcool, tranquilo. Na entrada você já vê todo o processo, perfeito. Um dos programas mais tradicionais do final de semana foi liberado em Aparecida e a Bárbara quis encerrar o domingo com um filminho no cinema. Foram mais de seis meses sem essa diversão. Está um pouco controlada a situação, igual estão higienizando tudo, a gente está com máscara, tomando os cuidados. Eu acho que esteve na hora certa de abrir. João Vitor soube que os cinemas de Aparecida reabriram e diante das medidas de segurança anunciadas, comprou um ingresso. Já estava com vontade, já estava fazendo falta. O retorno às salas de cinema está sendo feito com muita prudência. Neste shopping aqui de Aparecida, as sessões começaram na última sexta-feira. E sempre assim, sem tumultos, sem filas. As pessoas compram lanche, os ingressos já vão direto para a sala. A capacidade máxima delas é de 30% de ocupação. E em nenhum dos dias o limite máximo foi atingido. Para continuar funcionando, é preciso álcool em gel antes de entrar nas salas. Distanciamento e higienização de tudo após cada filme. O seu José de Orlando, vendo tudo isso, se animou em sair um pouco de casa. Gosto muito de assistir um filme, ouvir música. Então assim, a vontade de sair com certeza é diferente. É um refrigerante, é uma pipoca, alguma coisa assim, né? E a visualização de mais pessoas, mesmo sem aglomeração do jeito que não pode, né?